Fala meus amigos, boa noite a todos, tudo bem com vocês? Fala meus amigos, véspera de prova, então sempre importante a gente discutir os principais pontos que podem cair na sua prova aí, tá? Pra quem não me conhece, eu sou o professor Daniel Miranda, hoje vou conduzir essa revisão com vocês aqui. Boa noite a todos, primeiramente. Mandem suas dúvidas, tá? Eu preparei um material aqui com as principais questões que eu achei interessante, as questões mais temáticas pra gente revisar. Mandem suas dúvidas, pode ser que inclusive eu não consiga finalizar todas as questões, mas eu achei importante trazer pra vocês e aí como a aula vai ficar disponível, como o material vai ficar disponível, vocês conseguem acessar aí também, tá? Tentei trazer as questões mais representativas. A gente sabe que com uma hora a gente não consegue fazer a revisão mais adequada possível. No entanto, as questões mais importantes que podem cair pra qualquer área de odontologia, esse é o foco da aula da gente hoje, tá? A gente vai discutir desde questões bem tranquilas a questões um pouco mais elaboradas, mas que quando a gente lê com calma, com tranquilidade, lembrando do conteúdo, acaba ficando mais tranquilo, tá? Então, boa noite aí a Lorena, Jéssica, Vanessa, Bruna, Daniela, vamos lá. Vamos lá e qualquer dúvida vão perguntando aí que a gente vai discutindo no momento da questão, tá? Acaba sendo mais fácil, mais didático, ok? Então, vamos lá. Odontologia, revisão de véspera. A primeira questão é uma questão bem tranquila, mas pra vocês perceberem que esse tema pode cair na sua prova. E, normalmente, as questões de código de ética odontológico são questões bem intuitivas, tá? A gente tenta lembrar algo que foge um pouquinho do que a gente normalmente tá acostumado, gente. Então, normalmente, as infrações éticas são aquelas condutas que a gente pensa assim, pô, mas isso é certo o que eu tô fazendo? Então, normalmente, as questões de infração ética, de código de ética odontológica, são bem tranquilas, principalmente quando a gente associa com o dia a dia. Vamos ler as alternativas aqui. Então, constitui infração ética prevista no código de ética odontológica. Alternativa A, deixar de emitir laudo nos exames por imagem realizado em clínicas de radiologia. Vamos deixar isso aí. Alternativa B, fixar o valor de seus honorários considerando a cooperação do paciente durante o tratamento. Isso não é uma infração ética, tá, pessoal? Na verdade, nós, como cirurgiões dentistas, como profissionais autônomos, nós temos autonomia pra fixar os honorários, tá? De acordo com nossa capacidade técnica, de acordo com dificuldade de procedimento, de acordo com o público-alvo, de acordo com o tipo de paciente, se é um paciente que vai demandar mais ou menos, tudo isso tá, sim, tá dentro do previsto, tá? Que a gente fixe o nosso honorário de acordo com a nossa autonomia, tá? Nós somos profissionais autônomos, tá? Então, isso não é infração ética. Eu posso, sim, considerar o valor dos meus honorários de acordo com minhas convicções, tá? Claro que dentro de uma margem razoável. Até porque você não vai jogar muito lá pra baixo e também muito lá pra cima, tá? Porque pode não ter paciente. Alternativa C, comunicar os conselhos de odontologia regionais sobre atividades que caracterizem o exercício ilegal da odontologia e que sejam de seu conhecimento. Na verdade, isso é um dever, tá? O que estiver errado, exercício ilegal, a gente tem que denunciar a autoridade competente, tá? A gente não vai sair divulgando, por exemplo, em rede social. Tem que comunicar ao conselho de odontologia, ok? Alternativa C, iniciar tratamento de urgência em paciente menor de idade ou incapaz sem o consentimento, pessoal. Olha só. Sem o consentimento, a gente não pode realizar nenhum tipo de tratamento, exceto em condições de urgência. Em condições de urgência, se existe risco de vida pro paciente, risco de morte, melhor dizendo, deve realizar, tá? Deve realizar, nem que pode. Deve realizar o tratamento de urgência, ok? Então, não é infração ética, né? E a alternativa E, apontar falhas em regulamentos e normas das instituições em que trabalha quando as julgar indignas para o exercício da profissão ou prejudiciais ao paciente, devendo dirigir-se, nesse caso, aos órgãos competentes. Isso não é infração ética e, na verdade, é um dever da gente também como cirurgião dentista, tá? Como profissional. Professor, se eu estou trabalhando em uma clínica que eu sei, do serviço público, por exemplo, que eu sei que não tem condições, é dever comunicar aos órgãos competentes, tá? A gente sabe que isso não ocorre na realidade. No entanto, é dever a gente comunicar se não está sendo seguindo as normas. Normas de biossegurança e aí por aí vai, tá? Mas isso é um dever da gente, não é infração ética. Realmente, infração ética é deixar de emitir laudo em clínica de radiologia, tá? Então, deixar de emitir laudo nos exames por imagem realizados em clínica de radiologia, todo exame realizado em clínica de radiologia tem que ter um laudo, tá? Diferente do raio-x, por exemplo, periapical, que a gente faz dentro do consultório mesmo. Esse a gente não precisa emitir laudo. Mas todo o serviço de radiologia que a gente manda para uma clínica de radiologia, eu quero uma tomografia, quero uma panorâmica, quero até uma periapical, se vai para uma clínica de radiologia, esse exame tem que ser laudado, porque não laudar configura infração ética. Então, eu vi ali que a maioria acertou a alternativa A, a nossa resposta, tá? Segunda questão. Então, percebam que código de ética odontológica pode cair na sua prova, mas para essa véspera eu não recomendaria que você se dedique bastante a isso, até porque muitas das questões são mais ou menos intuitivas, tá? As questões de código de ética odontológica ou vai vir o que está transcrito de fato no código de ética, mas mesmo que seja o que está transcrito lá do código de ética, ou copiou, colou, mesmo que seja dessa forma, acaba sendo, a gente tentando lembrar do nosso dia a dia, de alguma situação clínica, acaba sendo mais fácil de resolver, ok? Segunda questão. Paciente de 27 anos de idade, sexo masculino, fumante, apresenta-se para tratamento odontológico. Ao exame físico, percebem-se múltiplas estruturas papulares, amareladas, na mucosa jugal de ambos os lados. O paciente relata que não sente nada, a não ser uma leve rugosidade da mucosa. Qual é o diagnóstico provável dessa condição? Gente, isso é uma condição que, na verdade, muita gente tem dúvida. É simples, a resposta é bem simples. Vocês vão perceber até no próximo slide que eu vou mostrar. Mas tem muita gente que confunde. A questão, ela colocou, e eu grifei isso, colocou uma informação aqui que pode confundir muitas vezes, que é o fato do paciente ser fumante. Se ele não colocasse nada, muitas vezes, quando coloca algo associado a tabagismo, a gente já pensa em alguma lesão associada ao tabaco, ao hábito de fumar. Então, isso pode confundir um pouquinho, mas percebam que é bem tranquilo. Múltiplas estruturas papulares, amareladas, mucosa jugal de ambos os lados, grânulos de Fordyce. Lembram do grânulo de Fordyce? Na verdade, o grânulo de Fordyce não é considerado uma patologia, não é uma doença. Todos nós, ou a maioria de nós, temos. São glândulas sebáceas ectópicas, que estão presentes em aproximadamente 80% da população. É considerado uma variação anatômica, e não necessariamente uma patologia. Ocorrem principalmente em lábio superior e mucosa jugal. O mucosa jugal pode ser também de forma bilateral. Aqui o exemplo. Essa rugosidade aí, essas pápulas amareladas, que o paciente algumas vezes... O que ocorre algumas vezes? O paciente nunca percebeu isso, por algum motivo, mordeu a mucosa jugal, traumatizou a mucosa jugal. E aí ele começa a olhar no espelho e começa a perceber que tem alguma coisa diferente ali. Ele começa a desconcentrar que teve um trauma e começa a perceber os grânulos de Fordyce. E aí começa a achar que é uma patologia. Na verdade, não é. É uma alteração anatômica e não tem nenhuma característica patológica. São glândulas sebáceas, tecido não patológico. O José perguntou, professor, fumante a coloração das lesões seriam brancas, né? Normalmente sim. Normalmente sim. Mas, na verdade, quando a gente fala de tabagismo, a gente pensa em alguns tipos de lesões. Leucoplasia. Leucoplasia, que era uma estomatite nicotínica. Pode ser também. As lesões são branco-amareladas. É porque se a questão colocar, provavelmente a questão não ia discriminar somente por isso, tá, José? Não iria diferenciar diagnóstico somente pela coloração. Porque branco-amarelada, mais amarelada, isso muitas vezes não vai ser a característica específica para diagnosticar uma coisa ou outra. Claro que se estivesse colocando lesões escurecidas, aí é totalmente diferente. Mas eu digo assim, do branco para o amarelado não vai ter tanta diferença. E normalmente a questão não vai cobrar só essa característica, tá? Na verdade, nesse caso aqui foi o conjunto, ok? Mas você não está errado não, tá? A coloração de lesões em pacientes tabagistas podem ser amareladas, podem ser brancas, esbranquiçadas, mas esbranquiçadas, amareladas também, ok? Terceira questão, né? Segunda, bem tranquila. Essa terceira aqui eu trouxe para vocês para a gente discutir um pouquinho sobre as sinusites maxilares. Prova da EBC, perdão, prova do Enari, né? Com certa frequência cobra esse tema aqui, tá? Tanto é que eu trouxe um slide um pouquinho mais elaborado, porque se já cobrou, pode ser que cobre novamente, às vezes não com as mesmas palavras, mas algum conteúdo relacionado àquilo ali, tá? Cerca de 10% a 12% de todas as sinusites maxilares têm origem odontogênica. Quando a sinusite é resultado de um processo infeccioso, é indicado o uso de antibióticos. Conhecimento da bactéria mais provável de ser isolado na sinusite é importante para selecionar um antibiótico. Dessa forma, quais antibióticos deveriam ser primeiramente considerados para o tratamento de uma sinusite por estreptococos aeróbios e por micro-organismos anaeróbios, como os bacteroides e as enterobactérias. Olha só, sinusite de origem odontogênica, tá? E aqui essa é uma questão que eu já vi muita gente cair, tá? Muita gente errar, porque pensa que toda infecção de seio maxilar vai ser a mauxilina com clavulonato. Eu já vi muito isso. Muita gente falando isso. Ah não, se é seio maxilar, é a mauxilina com clavulonato. E não necessariamente. Depende do tipo de infecção, depende da origem da infecção. Para esse tipo de infecção, para a infecção odontogênica, nossa resposta é alternativa A, tá? Penicilina, clindamicina e metronidazol. E é exatamente isso que tem nas referências, tá? E olha só, vamos diferenciar aqui um pouquinho sobre, primeiramente sobre as infecções odontogênicas, depois sobre as não odontogênicas. Sobre as odontogênicas, quais são as possíveis causas, né? Doenças periapicais, obviamente, que de dentes superiores, posteriores, normalmente molares e premolares, tá? A gente não vai ter uma infecção odontogênica no seio maxilar de origem de um dente inferior, obviamente, tá? Doenças periapicais, doenças periodontais, trauma, remoção de terceiro molar superior, enxerto para elevação de seio maxilar, colocação de implante. Então, essas são algumas das possíveis causas das infecções odontogênicas do seio maxilar. Não é incomum ocorrer, por exemplo, após uma extração de um primeiro molar, após uma extração de um siso, em que houve comunicação do seio maxilar com a cavidade bucal. Pode acontecer. Colocação de implante, enxerto, algumas vezes tem que remover o enxerto. Aquele enxerto ali também se torna infectado, né? Biofilme no enxerto, às vezes também tem que remover o enxerto. As infecções de origem odontogênica apresentam maior probabilidade de ser causadas pela bactéria anaeróbia, que é a mais comum na infecção odontogênica. Ou seja, normalmente as infecções odontogênicas no seio maxilar vão ser causadas pela bactéria que causa infecção na boca. Por exemplo, a bactéria que está causando infecção naquela unidade dentária, que necrosou, que virou uma infecção odontogênica, um abscesso periapical, é a mesma bactéria que vai estar causando infecção no seio maxilar. Ok? As infecções normalmente se originam de streptococcus anaeróbius, aeróbius e anaeróbius, e raramente são causados por hemófilos influentes e estafilococcus aureus, tá? Porque eu trouxe isso. Eu já vi questão falando que é comum ser causado por essas bactérias, tá? Raramente as infecções odontogênicas de seio maxilar são causadas por essas bactérias, tá? Então por isso que eu grifei aí pra vocês. Normalmente são streptococcus aeróbius e alguns tipos de bactérias anaeróbius. Ok? Principalmente a porfiromonas e a prevopela, né? As sinusites odontogênicas, elas envolvem geralmente organismos que estão associadas às infecções odontogênicas e o tratamento será a base de penicilina, clindamicina e metronidazol. Lembrem que o metronidazol é essencialmente para bactérias anaeróbias, né? Anaeróbias. Algumas vezes pode ser necessária uma associação, tá? Mas lembrem desses três antibióticos que são utilizados para sinusites odontogênicas. Sinusite não odontogênica. Amoxilina é uma opção. Sulfametoxol com trimetoprima. Amoxilina com clavulonato. E aí é o erro onde a gente normalmente fala que a infecção de seio maxilar é amoxilina com clavulonato. Mas também azitromicina e cefuroxima. E sempre, gente, todo tratamento de seio maxilar, de sinusite maxilar, eu tenho que considerar a remoção, coleta de material para cultura e teste de sensibilidade de antibiótico. Todos. Então, se eu faço uma drenagem ali de seio maxilar, se eu faço uma drenagem de infecção dentro do seio maxilar, sempre eu vou considerar coletar material para fazer teste de sensibilidade. Por mais que antes de sair o resultado do teste, eu já comece a terapia empírica. Eu já comece a usar esses antibióticos que a gente citou aqui. Mas eu sempre vou considerar coletar material para fazer teste de sensibilidade. O José pergunta, professor, no dia a dia, a clindamicina seria de 600 para ser bactericida? Exatamente, José. A clindamicina pode se comportar, fazendo um parêntese aqui na questão. A clindamicina pode se comportar como bacteriostático ou bactericida. E o que muda basicamente é a concentração da dose, é a posologia. 300 miligramas, normalmente a clindamicina se comporta como bacteriostático. 600 miligramas, normalmente como bactericida. normalmente a dose de 600 miligramas é mais aplicada em infecções mais graves, normalmente em ambiente hospitalar. E a clindamicina, em ambiente ambulatorial, infecções menos graves, normalmente a posologia de 300 miligramas. só para fechar esse parênteses, bacteriostático, bactericida, não sei se todos lembram, bactericida é aquele antibiótico que por si só consegue destruir a bactéria, como se fosse isso, um resumo. E o bacteriostático é aquela em que o antibiótico paralisa a reprodução das bactérias e o próprio organismo vai destruir a bactéria. Então, voltando. Percebam que a questão pediu a literalidade do que tem na referência. Penicilina, clindamicina, metramidazol, não pediu posologia, nada disso. Então, lembrem que para infecções, para sinusites odontogênicas, nós temos penicilina, clindamicina e metramidazol. E para as não odontogênicas, amoxilina, sulfametoxazol, mais trimetoprima, amoxilina com clavulonato, azitromicina, cefroxina, ok? Quarta questão. Isso também não é um tema incomum de ser cobrado não, tá, gente? Dificuldade cirúrgica, extração de terceiros molares, extração de dente como um todo. Existem alguns princípios. Esse é um tipo de questão que é bem característico no caso de... E eu digo não necessariamente para bucomaxilo, tá? Já vi questões de extração de siso, de remoção de terceiros molares, de dentes inclusos, também para odontologia geral. Então, não acharia totalmente improvável de cair para qualquer área, não, tá? Antes da gente falar, só a Jéssica fechando ali. No caso de sinusite, seria 300. Depende da gravidade da infecção, tá? Se for uma infecção que tem um acometimento, uma gravidade maior, inclusive necessitando de hospitalização do paciente, nos casos, por exemplo, paciente que tem mal-estar geral, tem febre contínua, esses casos mais graves poderia ser utilizado a clindamicina de 600 miligramas a nível hospitalar, tá? Mas casos menos severos, aí seria os 300 miligramas. Na verdade, pensem realmente na questão da gravidade. Para a questão cobrar exatamente a posologia, ela vai ter que dar informações da gravidade da infecção, principalmente quando se considera diferentes posologias, que é o caso da clindamicina, tá? Não lembro de ter visto, viu, Jéssica? Não lembro de ter visto questões para o Enari fazendo essa divergência aí do uso da clindamicina, não, tá? Já vi questões de clindamicina, de clindamicina trazendo características do tipo do antibiótico, mas não exatamente fazendo essa diferenciação de posologia, tá bom? Então vamos lá, quarta questão. A remoção de dentes impactados deve ser feita após uma criteriosa avaliação de cada caso. Alguns fatores tornam essa extração mais difícil de ser realizada, enquanto outros tornam mais facilitada. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta um fator que torna mais fácil a exodontia do dente impactado. Então vamos lá. Antes de trazer a resposta dessa questão para vocês, eu vou até pular a questão aqui, trazer a imagem para vocês não verem a resposta. Vou falar um pouquinho sobre a dificuldade cirúrgica de remoção de terceiros molares. Então existem algumas classificações que elas servem essencialmente para a gente planejar a nossa cirurgia, tá? É essencialmente para planejar a remoção do terceiro molar. É um dente que eu vou precisar usar broca, que eu vou precisar fazer odontossexão, que eu vou precisar fazer osteotomia. É um dente que eu vou simplesmente usar minha alavanca reta, minha alavanca apical e remover o dente. Então tudo isso eu tenho que considerar principalmente com o uso de imagens, né? De exames de imagem. Principalmente com o uso de imagens, tá? Então existem essas duas classificações, né? As duas principais classificações, que é a classificação de Winter, que é aquela que leva em consideração a angulação do terceiro molar em relação ao dente adjacente, no caso o segundo molar. E existe a classificação de Pell e Gregory, que é aquela que leva em consideração o ramo mandibular, a posição do terceiro molar em relação ao ramo mandibular e ao plano oclusal do dente adjacente. Cobra muito essas classificações? Sem dúvida, tá? As duas são as mais cobradas quando se fala em dificuldade cirúrgica de remoção do terceiro molar. Mas as duas mais cobradas. Essa classificação é baseada em exames de imagem, né? Raio-X panorâmico ou tomografia, mas o que mais, o que normalmente ocorre através de raio-X panorâmico, né? Então a primeira classificação, que é aquela relacionada com a posição, né? A angulação do terceiro molar, que é a classificação de winter. Então percebam que aqui a gente tem um dente mesiangulado, aqui a gente tem um dente vertical, aqui nós temos um dente horizontal e aqui nós temos um dente distoangulado. Existem outras posições, tá, pessoal? Existe o vestibularizado, o lingualizado, o dente transverso, só que essas são as principais. E normalmente as questões, quando cobram em relação à dificuldade cirúrgica, normalmente perguntam em relação a essas quatro classificações aqui, tá? Só a gente olhando a imagem, a gente já tem uma noção de quais são os mais fáceis de se remover, né? Primeiramente, os mais difíceis. Os mais difíceis, o distoangulado. Percebam que esse dente, o eixo de saída dele é aqui para trás. Só que aqui para trás a gente tem o ramo mandibular. Então é um dente que vai ter uma dificuldade maior. Pelo contrário, de forma inversa, o dente que apresenta a menor dificuldade é o mesioangulado, porque o eixo de saída está para cá. De forma intermediária, nós teremos o vertical, que o eixo de saída, apesar de estar para cima, a gente tem aqui ramo, né? E o horizontal, que é também um dente de dificuldade intermediária, porque a gente não vai conseguir remover ele sem realizar uma odontosexão primeiro. Ou seja, em relação à classificação de Wynter, classificação em relação à angulação do terceiro molar, mais fácil, médioangulado, mais difícil, distoangulado. Lembrem disso. Em relação à classificação de Pell e Gregory, aí nós temos a relação do terceiro molar com o ramo mandibular e com o plano oclusal. Então, em relação ao ramo mandibular, nós teremos classe 1, quando a gente estiver totalmente fora do ramo mandibular, vejam o ramo aqui. Classe 2, quando ele estiver parcialmente dentro do ramo mandibular e classe 3, quando ele estiver totalmente dentro do ramo mandibular. 1, 2 e 3, relação com o ramo mandibular. Classe A, quando o dente estiver no mesmo nível oclusal do dente adjacente. Classe B, quando ele estiver entre o nível oclusal e a cervical do dente adjacente. E classe C, quando ele estiver abaixo do nível cervical do dente adjacente. Então, lembrem, em relação ao ramo mandibular, classe 1, 2 e 3. Em relação ao plano oclusal, classe A, B e C. Por que eu estou chamando atenção disso? Às vezes as questões invertem, tá? Às vezes as questões invertem classe B relacionada ao ramo mandibular. Está errado. Classe B, classe A, classe C relacionada ao plano oclusal do dente adjacente. Professor, e se o paciente não tiver nenhum dente adjacente, obviamente não tem como fazer essa classificação. Vocês concordam? Se a classificação é em relação ao dente adjacente, aos dentes adjacentes, se não tem dente adjacente, não vai poder ser essa classificação. Pode classificar em relação ao ângulo, em relação à angulação, classificação inter, depende, né? Se o dente estiver totalmente horizontal, visualmente a gente já vai identificar de cara. Se ele estiver vertical, a mesma coisa, mesangulado, a mesma coisa, distangulado, a mesma coisa. Tá? Carlos Alves, essas questões são referentes às provas de 23? A maioria das questões são da prova de 23, tá? A última prova. Mas eu trouxe algumas questões ali, se eu não me engano, também de 22. Ok? Então, vamos lá. Falei aqui das duas principais classificações, mas em relação aos terceiros... Ah, sim, outra coisa, bem importante, tá? Em relação à angulação, eu falei que para os terceiros molares inferiores, o mais fácil de remover, para os inferiores, o mais fácil é o mesiangulado e o mais difícil o distoangulado. Para os terceiros molares superiores, para os terceiros molares superiores, é o contrário, tá? É o contrário. O mais fácil de remover é o distoangulado, porque percebam, o distoangulado eu não tenho nenhum osso aqui para trás, tá? Então, é o mais fácil de se remover. O vertical é o intermediário e o mesiangulado é o mais difícil de se remover, ok? Isso para o superior, para os inferiores, é o contrário, tá? O Jonathan fez uma pergunta ali, a clínica no ensino não é mais considerada assim. Verdade, não é, tá? Só que eu não vou puxar muito agora, Jonathan, isso, porque senão a gente vai acabar não preparando mais, não falando muito do que a gente trouxe para essa aula aqui. Mas não é, de fato, a clindamicina não é mais preconizada, de acordo com a última atualização da Associação Americana de Cardiologia para a prevenção de endocardite bacteriana. A moxilina continua, tá? Mas para a endocardite bacteriana, a clindamicina não é mais, principalmente pelo risco de... Esqueci agora, tem um efeito colateral do uso dela pela proliferação exagerada da Clostridium difficile, que é um tipo de bactéria, colite, colite pseudomembronosa, obrigado, Jéssica. A colite pseudomembronosa é um efeito colateral do uso da clindamicina pela proliferação exagerada da Clostridium difficile. E por que isso ocorre? Porque a Clostridium difficile, ela é resistente à clindamicina. Então, a clindamicina é usada pelo paciente, vai matar todas as bactérias ali do trato gastrointestinal, exceto a Clostridium difficile. E aí, a Clostridium difficile hiperprolifera e começa a causar sintomatologia, tá? A gente não vai discutir aqui muito detalhadamente sobre isso, porque eu estou tentando trazer as outras questões, mas você está certo, tá? A clindamicina não é mais considerada, ok? Ok? Ok. Então, vamos voltar lá para a questão. Alguns eu vi que até já responderam, José e a Jéssica. Olha só. O fator, um fator que torna mais fácil a exodontia de um dente impactado. Alternativa A, impactação vertical com longo eixo do dente paralelo ao longo eixo do segundo molar. Alternativa B, disto angulado com o longo do eixo do dente distalmente ao segundo molar. Nós já vimos que o disto angulado é o mais difícil, né? Alternativa C, dente com ligamento periodontal estreito. Falso, gente. Um dente com ligamento periodontal estreito, pensem no seguinte, se eu tenho um dente dentro de um alvéolo dentário, quanto mais ligamento periodontal, quer dizer que eu tenho menos osso. Menos osso ao redor da raiz. Então, um ligamento periodontal amplo vai facilitar a remoção do dente. de forma contrária, um ligamento periodontal estreito, quer dizer que eu tenho muito osso ao redor do dente. Então, vai dificultar a minha extração. Raízes longas e finas, falso também. Isso daqui vai dificultar a extração. É simples. É simples da gente pensar isso. Quanto maior a raiz, mais difícil vai ser o movimento. Quanto mais fina, mais fácil dela fraturar. Então, vou ter que tomar um cuidado um pouco maior para remover esse dente. Dente com saco folicular amplo. Esse fica bem fácil de remover o dente. Lembrem que o saco folicular, todo dente, ele foi um germe dentário. Toda unidade dentária foi um germe dentário. Muitas vezes, no final da formação do dente como um todo, fica, principalmente em terceiro molar, fica um saco folicular. Esse saco folicular amplo é a mesma ideia do ligamento periodontal. Se eu tenho um saco folicular amplo, quer dizer que eu tenho menos osso naquela região, ou seja, menos intaxão. Ok? Então, a alternativa E é a nossa resposta. Ok? Vamos lá. Ainda estamos ali na endocardite infecciosa, então vamos responder porque tem muita gente falando, tá? Mariana, cefalexina, primeira opção, asframicina, segunda. Doxicicline é uma opção também, tá? Olha só, vale a pena vocês pegarem, de hoje pra amanhã, vale a pena vocês pegarem esse manual atualizado, tá? Eu tenho ele. Vocês me mandam uma mensagem lá, arroba Daniel Miranda Book Maxilo no Instagram, que eu mando pra vocês o print lá, tá? Que aí eu mando ou agora de noite ou amanhã de manhã cedo, tá bom? mas, mas, a amoxicilina é a primeira opção e a cefalexina em caso de alergia é imediata à amoxicilina, tá? Mas é uma, a cefalexina é uma cefaloscurina, né? Muitas vezes entra como opção também. Ok? Mas, vamos passar aqui pra próxima e isso daí me mandem mensagem lá no Instagram que eu respondo vocês lá com o protocolo atualizado, Ok? Então, vamos lá. Quinta questão. A avaliação de um paciente. Essa questão acaba sendo um pouco mais direcionada pra quem vai fazer residência aí de Book Maxilo, tá? A avaliação de um paciente que sofreu traumatismo em face deve ser feita de maneira organizada e sequencial. Alguns, alguns achados são indicativos fortes de lesões em estruturas faciais. A esse respeito, pode-se suspeitar de fratura de complexos zygomático quando houver e aí é o seguinte, gente, trouxe essa questão aqui pra vocês, é uma questão tranquila, tá? É uma questão tranquila, pode vir, é uma questão tranquila e eu quero que vocês imaginem o seguinte, todo trauma em face vai gerar um sinal ou um sintoma principalmente no local direto do trauma. Existem algumas exceções, mas concentrem-se em isso. Então, se eu tenho um trauma em região orbitária, eu vou ter algum sinal e sintoma em região orbitária. se eu tenho um trauma em corpo de mandíbula, eu vou ter algum sinal e sintoma em corpo de mandíbula. Existe um sinal indireto, principalmente em traumas mandibulares, que ocorre no outro lado, principalmente em cônjulo. Então, uma pancada em região de parassíntese e síntese pode repercutir em região de cônjulo e também fratura cônjulo. Mas, de forma geral, lembrem-se que é mais direto, é mais... Onde os sinais mais aparecem são no sítio do trauma, trauma direto, sítio direto do trauma, tá? Ou seja, eu já coloquei a resposta. Se o trauma, nesse caso, se o trauma foi em região de complexo zigomático, a gente tem aqui o corpo do zigoma. Complexo zigomático, a gente vai ter alguma repercussão ou em assoalho ou degrau orbitário em assoalho ou em estrutura frontozigomática. Ou a gente vai ter alguma equimose nessa região. Ou a gente vai ter parestesia do nervo infra-orbitário que sai nessa região da face. Então, pensem como alguma algum sinal no local direto do trauma, tá? Dessa forma, você vai saber tudo sobre complexo zigomático, tudo sobre tratura de órfão, tudo sobre tratura de zigoma? Não, mas muito provavelmente pensando dessa forma, você vai acertar a questão. O objetivo, gente, eu falo isso bastante nessas provas aqui, nesses comentários de questões. O objetivo, nesse primeiro momento, é passar na prova. passar na prova, sendo bem franco, o objetivo é passar na prova depois que você vai se especializar. Claro que você tem que chegar com uma certa bagagem, você tem que estudar, mas o objetivo é passar na prova. Então, pensem dessa forma que algumas questões de trauma, vocês vão conseguir resolver só dessa forma, tá? Então, vamos lá. Suspeita de fratura de complexo zigomático, alternativa A, equimose atrás da orelha, falso, isso aqui é sugestivo de fratura de base de crânio, tá? Abaulamento frontal, já dá a entender pra gente que o trauma não foi na região zigomática, foi no osso frontal. Então, falso. Equimose no assoalho da boca, isso aqui é comum de fraturas de mandíbula, tá? Epistache e dor na região frontal, novamente não foi em região de complexo zigomático. Alternativa E, equimose periorbitária e hemorragia subconjuntival, exatamente na região de complexo zigomático. Então, percebam que se o trauma foi nessa região, é comum que eu tenha alguma sintomatologia, algum sinal, algum sintoma nessa região, né? Percebam aqui uma hemorragia subconjuntival. A equimose periorbitária poderia ocorrer aqui em toda essa região, e a hemorragia subconjuntival que a gente está vendo aí na conjuntiva aí do paciente, ok? Sexta questão. Sexta questão. O processo de cicatrização de feridas pode ser dividido em três etapas. Inflamatória, fibroblástica ou fibroplasia e remodelação. Na fase inflamatória, há eventos vasculares e celulares. Os eventos vasculares têm início com a vasoconstricção dos vasos interrompidos pela lesão e finalizam com a produção de edema. A respeito desta fase, preenche as lacunas e assinala a alternativa correta. Então, a alternativa começa aqui, né? A vasoconstricção diminui o fluxo sanguíneo para a área da lesão, promovendo a coagulação do sangue. Dentro de minutos, histamina e prostaglandina produzidas pelos glóbulos brancos causam vasodilatação e pequenos espaços abertos entre as células endoteliais, emitindo extravasamento de plasma e leucócitos para migrar entre os tecidos intersticiais. A febrina do plasma, do plasma transudato, provoca obstrução linfática, acumula a cenária da lesão, funcionando para diluir contaminantes. Essa daqui eu já fui preenchendo e aí já temos a nossa resposta, tá? Eu trouxe essa questão para vocês perceberem que é um tipo de questão que pode ser cobrado. A gente tem que estudar alguma coisa, tem que revisar alguma coisa das fases da cicatrização, do reparo de tecidos. Algumas vezes no edital vai vir como etapas da cicatrização, cicatrização de tecidos, reparo de tecidos. E a gente tem que lembrar que são essencialmente três fases. A gente vai discutir um pouquinho sobre elas aqui, tá? Então a alternativa C é a nossa resposta mesmo, tá? Logo no início, nessa fase inicial aí, nós temos essencialmente a liberação de histamina e prostaglandinas E1 e E2, tá? E1 e E2. E1 e E2. E1 e E2, tá? Aqui ficou errado, tá? E1 e E2, ok? Então vamos lá. Fase inflamatória. Quais as principais características da fase inflamatória? Primeiro que ela inicia-se logo após a lesão, tá? Qualquer lesão tecidual vai ter uma fase inflamatória que dura em média de três a cinco dias. Dentro dessa fase inflamatória, nós temos uma subdivisão, que é a fase vascular e a fase celular. A fase vascular é caracterizada por uma vasoconstricção inicial, coagulação do sangue, produção e liberação de histamina e prostaglandinas. Essa liberação de histamina e prostaglandina vai provocar vasodilatação e saída do plasma e migração de leucócitos. Essa vasodilatação que ainda está ocorrendo dentro dessa fase vascular é o que vai produzir o edema nos tecidos e é o que vai facilitar a chegada de células. Essa vasodilatação em seguida, lembrem que na fase vascular tem primeiro uma vasoconstricção e depois uma vasodilatação, tá? Mas tem que ter a vasoconstricção inicial para coagular. Inicialmente vai ocorrer uma vasoconstricção. Seguido a vasoconstricção, liberação de histamina, liberação de prostaglandina, esses tecidos vão vasodilatar, vão dilatar. Vai chegar células migratórias, células leucócitos, células de defesa e edema. Isso é a fase vascular dentro ainda da fase inflamatória, ok? Depois dessa fase vascular e sim vai vir a fase celular. A fase celular, na fase celular vai ocorrer a ativação do complemento cérico pelo trauma dos tecidos e a ação dos neutrófilos e macrófagos que chegaram lá na imigração dos leucócitos. Então a fase celular normalmente ocorre em seguida a fase vascular. Claro que no processo de inflamação ali a gente tem inicialmente de forma didática a fase vascular. Mas vai chegar um momento ali que a gente vai ter uma mistura, tá? Vai estar ocorrendo um pouquinho de fase vascular um pouquinho de fase celular, tá? Essa é a fase inflamatória que ela tem como sinais, né? São os sinais cardinais da inflamação, né? Eritema, edema, calor, dor, perda de função e a perda de função normalmente está relacionada à dor, tá? A fase inflamatória é por vezes denominada de fase de intervalo, pois é este, pois este é o período durante o qual não ocorre ganho significativo na fase da força. Gente, na fase inflamatória não tem nenhum aumento de resistência da ferida, tá? É a fase que está chegando célula, é a fase que está iniciando o processo de reparação. Então não tem ainda deposição de fibras colágenas, não tem ainda ganho de resistência da lesão. Isso só vai acontecer na fase de fibroclasia e na fase de remodelação. Ok? O principal material que mantém a ferida unida nessa fase inicial é a fibrina que possui pouca resistência à tração. Ok? E aí é isso, a fase inflamatória eu não trouxe aqui as três fases, tá? Trouxe mais inflamatória porque é o que a questão pedia, mas lembrem que fora a fase inflamatória eu tenho a fase de fibroplasia que é quando começam a ser depositadas as fibras colágenas e a fase de remodelação. Na fase de fibroplasia ocorre primeiro a deposição de forma mais desorganizada, tá? As fibras colágenas vão sendo depositadas depositadas de forma mais desorganizada. E na fase de remodelação aí essas fibras antigas, essas fibras mais velhas vão sendo eliminadas, vão sendo metabolizadas, vão sendo destruídas ali e uma matriz mais organizada vai sendo desenvolvida. Lembrem que ao final da fase de remodelação, isso eu também já vi cobrar em questão, tá? Ao final das três fases, ao final da remodelação, a ferida ela não atinge, não atinge 100% da resistência diante do trauma. Tanto é que se desenvolve uma cicatriz, tá? A resistência máxima da lesão, ela fica ali em torno de 85%, 90% da resistência anterior à lesão, anterior ao trauma, tá? Então, mesmo que não tenha nada que atrapalhe o processo de reparação, o processo de reparo da ferida, mesmo assim, ela não atinge 100% da resistência. Ok? Vamos para a sétima questão. A biópsia é o procedimento mais preciso e exato de diagnóstico de lesões tessiduais, que deve ser realizada sempre que um diagnóstico definitivo não puder ser obtido com procedimentos menos invasivos. Sobre a biópsia e os procedimentos para a diferenciação de lesões malignas, assinale a alternativa correta. Alternativa A. A biópsia apresenta maior probabilidade de diagnosticar uma lesão maligna do que benigna. Isso justifica o temor que os pacientes sentem quando ouvem o termo biópsia. Não, né, gente? Não é porque você está realizando biópsia que vai dar maligno, não. Não é por estar realizando o procedimento. Se a lesão tem características de malignidade, vai ser por isso. Não é porque está realizando a biópsia, não. Alternativa B. Lesões indolores de crescimento lento e sem sangramento autóquico devem ser sempre biopsiadas pelo alto risco de lesão. Olha só, as lesões com malignidade, com características de malignidade, elas normalmente, se for no início, elas serão indolores mesmo. Mas uma das características, algumas das características que fazem a gente suspeitar de lesão maligna é sangramento e crescimento rápido. Tumores benignos, normalmente, eles crescem de forma bem lenta, também de forma de dolor, mas de forma bem lenta, normalmente não tem sangramento. Agora, se a gente está percebendo sangramento, um crescimento muito rápido, uma lesão que passou mais de 15 dias, não houve regressão, mesmo a gente tendo tirado um possível patoete etiológico, aí a gente já deve começar a suspeitar que pode se tratar de uma lesão maligna. Então, essas não são características, ausência de sangramento, crescimento lento, não são características de malignidade, pelo contrário. Lesões indolores, o carcinoma de células escamosas, o câncer de boca, ele pode sim, no início, ser uma lesão indolor. Alternativa C, lesões completamente vermelhas ou com aparência mista, leucoeritroplásica, geram suspeita de malignidade. Sim, leucoplasias, leucoplasias são lesões esbranquiçadas, de forma geral, tem que fazer diagnóstico diferencial, mas de forma geral, leucoplasias são lesões esbranquiçadas e eritroplasias são lesões avermelhadas. Existe a leucoeritroplasia, que é uma mistura, que é o que a questão trouxe como salpicado vermelho. Essas lesões principalmente as lesões vermelhas, as eritroplasias, elas têm um alto potencial de transformação maligna. Existem alguns trabalhos que mostram que cerca de 50% a 60% das lesões eritroplásticas já apresentam algum carcinoma em cito, pelo menos, algum grau de displasia celular. Então, as lesões eritroplásicas e leucoeritroplásticas, elas apresentam, sim, um alto risco de malignidade, de potencial de transformação maligna. Alternativa C já é a nossa resposta. Alternativa D. Aqui ficou errado, tá, gente? Alternativa C é a nossa resposta. Alternativa D. se uma lesão biopsiada tiver um resultado negativo, mas a história clínica for sugestiva de malignidade, o paciente deve ser acompanhado a cada seis meses para monitoramento. Olha só, se o paciente tem um alto risco de malignidade, tem achados clínicos muito significativos de malignidade, eu tenho que acompanhar esse paciente o mais breve possível, não só de seis meses. Ah, professor, mas a biopsia deu negativa. Pode ter sido um falso negativo, pode ter sido que aquela amostra de biopsia que você coletou, aquela amostra de tecido que você coletou na biopsia pode não ter sido representativa, ou pode ter sido uma margem muito necrosada que não deu para avaliar bem, ou pode ter sido uma margem que não tinha carcinoma. Aí tinha uma eritroplasia, tinha uma leucoplasia, não tinha carcinoma, mas tem que ser acompanhado de forma mais breve possível, e não só de seis meses. E a alternativa é quando o dentista for encaminhar seu paciente para um especialista, idealmente já deve ter realizado a biopsia para que a informação seja mais precisa e não haja perda de tempo. Isso aqui é meio polêmico, tá, gente? Isso aqui é meio polêmico. O que é que eu preciso que vocês entendam? Lesão maligna, lesão maligna, diagnóstico de lesão maligna não é tratado por cirurgião dentista. O dentista pode sim fazer a biopsia, pode ajudar a diagnosticar, mas o tratamento de lesão maligna é do profissional médico. O tratamento é responsabilidade do profissional médico, cirurgião de cabeça e pescoço, oncologista, esse profissional. Por que que essa questão é polêmica? Porque na prática, algumas vezes, é isso que os próprios colegas médicos pedem, que a gente já realize pelo menos a biopsia, porque isso já adianta o tempo deles. Então, por isso, é uma questão meio polêmica, é uma alternativa meio polêmica. A letra C é a mais correta mesmo, é essa a resposta, tá? Alternativa C. No entanto, a E não estaria totalmente incorreta. se vier uma questão parecida com essa na prova de vocês, considerem que a prova, lembrem do que a prova considerou, ou a própria banca considerou, na prova anterior, essa prova é do ano passado. Ok? Então, sétima questão, alternativa C. Aqui, só para a gente falar um pouquinho sobre os princípios gerais de biopsia, quais são as indicações de biopsia. Qualquer condição patológica que persista, persistente, que não possa ser diagnosticada clinicamente. Então, lesões que não regridem com 10 a 14 dias mesmo, eu não tenho nenhuma causa identificada ali, né? E a lesão não regride depois de 10 a 14 dias, de uma, duas semanas, eu já posso começar a pensar em uma biopsia. Lesões intra-ósseas que parecem aumentar de volume, aumentos de volume submucosos visíveis ou palpáveis sobre uma mucosa clinicamente normal. Então, são algumas características de indicação para a realização de uma biopsia. Em relação à suspeita de malignidade, lesões de crescimento rápido sem uma razão específica, lesões vermelhas, brancas, pigmentadas, sem causa ou diagnóstico evidente. Por que tem isso, gente? Porque, se por acaso eu tenho uma lesão avermelhada, o paciente refere que há dois dias atrás ele tomou um café muito quente queimadura térmica, tá? Queimadura térmica. Então, a suspeita de malignidade é quando não existe uma, quando não existe uma suspeita, um fato etiológico associado. Eu vou acompanhar aquela lesão, eu também não vou, de cara, o paciente fala que tem dois dias só que surgiu aquilo e tem uma história de queimadura. Eu não vou biopsiar de cara, eu vou acompanhar esse paciente. Vou esperar aí pelo menos uns 10 a 14 dias. O que já responde também a sua pergunta, tá, Lorena? Você perguntou se existe um intervalo ideal. Não existe um intervalo ideal. Pelo menos eu nunca li um intervalo ideal, tá? Mas o que é que eu recomendaria, o que é que eu faria se fosse com um paciente meu? Eu esperaria pelo menos esses 10 a 14 dias, tá? pelo menos mensal ou de 15 dias eu avaliaria esse paciente. Se nesses 15 dias, se nesse mês, né, um acompanhamento mensal, por exemplo, essa lesão, ela não tá regredindo, pelo contrário, ela tá evoluindo de forma muito rápida, aí aumenta ainda mais minha suspeita. Se a primeira biópsia veio negativa, outra coisa, se a biópsia veio negativa, tem muita característica de malignidade, não custa nada se encaminhar pro cirurgião de cabeça e pescoço. Se for câncer, ele vai tratar. Se não for, ele descarta. Mas assim, não ache que seja prudente. Primeiro que não tem livro a guardar esses 6 meses aí, não tem referência nenhuma que fale esse monitoramento aí por 6 meses, quando houver suspeita de malignidade clínica, mesmo que a biópsia tenha uma negativa. E segundo, é que você tá pensando no paciente, você tá pensando na melhora do paciente, pelo menos em descartar qualquer problema do paciente. As biópsias, elas podem ser por citopatologia, por aspiração, vocês vão ler aí com calma, cada uma das características desses tipos de biópsia. A biópsia incisional, isso daqui é bem importante, essas diferenças das biópsias incisionais e excisionais, então essas características aí são muito importantes que vocês veem em uma linha. Eu vou passar rapidamente aqui só o gabarito de cada uma das questões, tá? Esse material vai ficar disponível pra vocês, aí a gente acaba não tendo tempo pra discutir, mas eu já imaginava que a gente não teria mesmo, tá? E acaba que quando surgem as dúvidas, a gente acaba que não sai exatamente como planejado, mas eu já tinha pensado em deixar mais questões do que provavelmente eu conseguiria discutir aqui. Como esse material vai ficar disponível pra vocês, dêem uma lida, se ficar dúvida nessas questões que eu coloquei aqui é o tempo de revisar, tá? Tem gente que no dia da prova prefere dar uma descansada, tá correto também, tá? Mas se conseguir revisar alguma coisinha hoje à noite ainda de alguma coisa que tá ficando em sua cabeça aí que pode cair, eu acho que vale a pena também, tá? Oitava questão, né? Que fala sobre linfonodos, né? Paciente de 32 anos, fumante, apresenta tratamento odontológico de rotina, questionado sobre o hábito de fumar, é fumante desde os 14 anos e atualmente fuma cerca de 30 cigarros por dia, todos os dias. Todos os dias bebe uma cervejinha ainda. Ao exame clínico percebe-se uma lesão de 5 milímetros no ápice da língua. Essa lesão apresenta bordos endurecidos e é indolor. Que grupo de linfonodos, na verdade não tá nem perguntando sobre a lesão em si, né? Que grupo de linfonodos considerados como linfonodos primários provavelmente estarão alterados? Aqui é realmente uma relação anatômica, tá, gente? Ápice de língua normalmente drena para os linfonodos submentonianos, tá? Submentuais, pode aparecer assim também. Ok? Nona questão, especificamente sobre características de linfonodo, tá? Bem tranquilo isso também. Normalmente um linfonodo associado a uma lesão maligna, ele se torna fixo às estruturas adjacentes. Normalmente é isso, tá? Fixo às estruturas adjacentes, um linfonodo mais inflamatório ou associado a alguma infecção, ele normalmente é mais amolecido e ele normalmente não é fixo, às estruturas, ele normalmente é quente. Características um pouco contrárias de um linfonodo neoplásico, tá? Então aqui a questão está pedindo características típicas de um linfonodo neoplásico em que o linfonodo neoplásico ele tem uma consistência firme, fixa as estruturas, as estruturas adjacentes, um dolor, normalmente não tem dor e frio, tá? As outras características são normalmente principalmente o linfonodo quente, o linfonodo dolorido, esses são mais características de linfonodos inflamatórios infecciosos, tá? Aqui são as cadeias de linfonodos para vocês darem uma olhada aí. Algumas características desses linfonodos, o linfonodo quando ele é normal, quando ele está inflamado, quando ele está metastático. Aqui eu trouxe uma questão sobre profilaxia antibiótica, tá? Nesse caso não tem indicação e aí você pode até me perguntar, professor, mas ele tem uma cardiopatia congênita cianótica não corrigida? Mas percebam que o procedimento odontológico que ele vai realizar, profilaxia, aplicação de flúor, aplicação de selantes, não indica a realização de profilaxia antibiótica, tá gente? Então alternativa a nossa resposta dessa décima e da décima primeira e a última questão a respeito do câncer oral, o carcinoma espinocelular, alternativa C é a resposta, perfais 95. Tem algumas referências que falam de 85 a 95, tá? De todas as neoplasias malignas podendo se desenvolver em qualquer região da cavidade bucal, tá? Então o carcinoma de células escamosas é o disparado o carcinoma, a lesão maligna mais comum em cavidade bucal. Alguns livros falam 85%, alguns 90% e alguns chegam a falar 95%, tá? Então é uma lesão que com certeza se for pra revisar em relação a tumor maligno é carcinoma espinocelular, carcinoma de células escamoras. Ok? Gente, a gente tá com o tempo corrido, vamos finalizar aqui nossa revisão com certeza não foi a revisão que precisaria pra quantidade de assuntos que tem na prova, mas eu tentei trazer pra vocês aqui nesse tempinho ou pelo menos pra gente discutir rapidamente as questões mais representativas que podem cair pra qualquer uma das provas das residências de odontologia, tá? Desejo a vocês uma boa prova, descanso hoje à noite, dormi bem, tá? Eu sei que é difícil essa ansiedade de pré-prova, eu sei que é bem complicado, mas revisem se vocês acharem que devem revisar, se acharem que devem descansar, ok também, tá? Isso é muito particular de cada um, tá? Tem gente que prefere no último dia revisar, tem gente que prefere distrair a cabeça, e não tem um ou outro que tá mais certo, é o que cada um se considera melhor nesse momento, tá? Mas eu desejo agradecer a presença de vocês, desejo uma excelente prova, lá no meu Instagram, terminar a prova, se puderem, manda lá a prova pra gente discutir algumas questões lá, às vezes, alguma dúvida que surgir pra vocês lá na hora da prova, manda pra gente lá também, tá? que a gente vai tentar resolver, tentar discutir ali no sábado à noite, no domingo, pra ver o que é que a gente consegue discutir ali, tá? Obrigado a todos aí pela presença, boa noite, boa prova, e jovem duro lá amanhã, tá bom? Valeu, gente, tchau, tchau. Tchau, tchau.